Uh! Perguntas para mudar a sua vida. Nesses últimos sete anos, o que eu mais escutei é Sandro, qual pergunta que eu faço para o meu corpo? Qual pergunta que eu faço para meus negócios, dinheiro, para relacionamento, para falar melhor com os meus filhos? Quais perguntas que eu faço? Sempre me perguntaram isso, porque eu sei da dificuldade que muitas pessoas têm em fazer perguntas. Você sabe que as perguntas despertam mais o seu ser, a sua inteligência. Então desenvolvemos aqui 153 cartas em diversas áreas que eu falei para você para desenvolver. Essas cartas podem tirar para a sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, para o seu trabalho, na sua equipe. E você que é terapeuta também poderá agregar valor no seu trabalho. Você poderá tirar duas ou três cartas com o seu cliente antes de começar a sessão terapêutica, independente qual seja a sessão. Ele vai ficar com essas perguntas uma semana na cabeça dele. E olha só, está aberto o link de venda dessas cartas agora para quem não estava na lista de espera. Então o link está aberto e apenas será aberto por quatro dias. Sexta-feira agora termina as vendas dessa carta. E pode terminar antes. Se o estoque termina antes, termina antes. Então corre para reservar a sua unidade dessas cartas que vai chegar pelo correio na sua casa. Veja só, R$260,00, 10% de desconto no Pix, 12% na segunda caixa e 5% no boleto. Corre, clica no link aqui abaixo e reserva a sua caixa. Vem! E vai! . . .